Foi em 1894 que a escola secundária de Kearney começou a ser idealizada. A construção começou em 1921 e em 1923 chegaram os primeiros alunos. Hoje, mais de 1800 jovens formam o universo da escola. Um diversidade é palavra de ordem, afinal, uma representação do mosaico cultural da cidade. E a nossa diversidade é o que celebramos todos os dias e é o que nos dá a força para poder ter estes programas tão variados e as ideias todas juntas, que faz uma coisa muito fantástica para os alunos, a experiência que eles têm, e também para ouvir o que eles querem e o que eles precisam para atingir o que eles quiserem. Ciente dessa realidade, os líderes da cidade e do departamento escolar, respectivamente dos lus americanos Alberto Santos e Flora Encarnação, idealizaram um projeto onde as valências técnicas ombreiam lado a lado com a componente académica, de modo a garantir um ensino de excelência, onde as múltiplas opções de vida estão presentes e onde os alunos, através da escola, podem começar a ir a traçar o seu caminho de futuro. Praticamente cada aluno no liceu tem a oportunidade de exercitar opções em carreiras técnicas, desde a construção ao ramo médico. Para mim, é algo bem bom para aprender e saber, para ajudar outros, e um também pode, ou se tem que poner uma parede para arriba, fazer algo, lhe ensinam de tudo aí nessa classe, de tudo, para saber. Essa oportunidade representa uma introdução para o que eu vou persuadir no futuro. Eu pretendo ser uma assistente de dentista e eu acho que esse programa é uma ótima introdução, mesmo que eu tenha que estudar tudo de novo. Eu entrou na classe, não sabia o que eu queria fazer. Depois, isso é o meu segundo ano no programa, e eu agora sabe o que eu quero fazer quando eu saio daqui. Eu quero fazer um nurse. De médico, porque eu quero seguir com essa carreira no meu futuro, e é uma grande oportunidade aqui no Kearney High School, de poder ter essa aula de médico que eu sempre quis na minha vida, e foi muito bom para mim entrar nesse curso. Ajuda muito, eu ainda não sei o que eu quero fazer, mas depois, quando eu entrei nesta classe, eu tive a oportunidade de ir ajudar numa escola, uma enfermeira, e agora, se calhar, vou querer ser uma enfermeira num hospital. Da dança à culinária. É muito importante. A culinária, eu sempre gostei de fazer comidas e sobremesas com a minha mãe, e nessa classe, eu pude aprender receitas das outras culturas, e assim vai ajudar-me no futuro. E de dançar, eu também sempre gostava de dançar, mas nunca tinha tempo ou dinheiro, mas aqui no High School é grátis, e assim eu tenho essa chance para fazer uma coisa que eu sempre sonhei. Sem esquecer outras opções no campo da arte e mesmo mecânica. Me ajuda, porque qualquer coisa pode acontecer na rua ou na estrada, né? Se de repente alguma coisa acontecer e eu preciso trocar óleo ou trocar o pneu, eu agora já sei fazer, porque o meu professor, o meu senhor Ribeiro, ele me ajudou a aprender tudo isso. A verdade é que não se pode dizer porquê, porque sempre me gostaram das duas, vivendo em España e estando na finca todo o dia, sempre me gostou muito trabalhar com as minhas mãos, então, quando vim a este colegio e tinha uma classe de automaicânica, pensei, perfeito, assim posso sempre andar arreglando coisas, e depois também o baile me ajuda a destresar-me um pouco, e também sempre me encantou a música e me ajuda a aprender coisas de distintas partes de todo o mundo. E lutamos muito todos os dias para encontrar mais e mais oportunidades para eles, oportunidades variadas para eles, como vocês viram hoje no iSchool, para eles conseguirem saber o que eles querem fazer na vida e uma coisa que eles amam fazer e que podem depois seguir daqui para essas carreiras que eles quiserem. Mas também temos muitos alunos aqui que vão para o college, a maior parte vão para o college, para universidades muito boas, só a escola oferece os dois, oferece as competências técnicas, que é importante para o estudante, não todos vão para a universidade, como você disse, mas também há muitos que vão para a universidade e é importante que a escola seja forte nos dois ramos. E eu penso que a Kearney High está a fazer isso todos os dias. A escola há muito que reconhece a necessidade de abraçar novas oportunidades e as competências técnicas dos seus professores são reconhecidas, eles que são verdadeiros catalisadores do saber. Aqui em Kearney, desde a primeira escola até a high school, temos programas de ensino especial que é inclusivo nas nossas escolas para os nossos estudantes terem essas oportunidades, porque isso é muito importante, deles poderem participar nos programas que vocês viram hoje, na dança, na culinária, e os nossos professores são tão equipados para ajudar essas crianças a participar todos os dias. É muito importante ter várias competências técnicas, não só para ir para a universidade, mas para aprender outros trabalhos que vão ser necessários, precisamos da nossa juventude para aprender. Mas o mais importante da escola e do distrito é os professores, eles têm que ensinar e têm que inspirar os alunos. E aqui em Kearney temos professores que são ótimos e têm a capacidade de ensinar essas competências técnicas. Acho que vocês viram hoje que é inspirado para ver os estudantes a estudar e a gostar de estudar, a ser culinária, a ser dança, a ser mecânicos. É uma inspiração também para mim, para ver os alunos jovens aprender assim. Com os olhos postos no futuro, os professores são a essência, o condimento necessário para uma fórmula de sucesso. E por isso significam, afinal, os mais variados leques de oportunidade, somente oferecidos em escolas onde os alunos estão sempre no centro de todas as atenções. Porque não é só uma mentalidade, tens o mundo inteiro nas tuas mãos. E para mim isso é muito, muito importante, porque se lhe digo uma coisa, não há só uma maneira de ver essa coisa. Eles todos vão tentar fazer coisas similares com aquilo que eles sabem. É ouvir-los, falar com eles. Muitas vezes é só ter uma conversa com eles muito simples, consigo descobrir muito sobre a vida delas. E às vezes eles precisam de alguém para dizer olá, ou bom dia, ou o que for. E falar com eles todos os dias, eu consigo perceber o que é que eles precisam de mim e todos os dias ajudar um bocadinho mais para chegar onde eles querem chegar. Os alunos estão curiosos, querem aprender muitas coisas diferentes. Então a gente quer dar aos alunos a experiência. Porque quando eles saem da high school, eles experimentaram isso, experimentaram isso, porque na high school eles não sabem o que querem fazer no futuro. Mas a gente quer dar, you know, a experiência para eles. E se gostam, depois eles podem continuar. Eu sou americana, eu aprendi português, eu estou aprendendo espanhol também. E eu aprendi com meus alunos e meus alunos aprendem comigo. E é uma coisa tão gratificante. Eu não ia trocar meu trabalho para nada. Na construção deste projeto, tem de ser realçado a liderança escolar, que personifica, afinal, também o cariz da oportunidade, alinhado com o objetivo e missão do distrito escolar. Nos corredores dos sonhos, começa-se a construir o melhor do amanhã. Muitos destes jovens sabem que a oportunidade pode e deve estar no momento, na forma como cada opção é encarada. Afinal, na excelência de uma escola com mais de 100 anos de existência, onde foi assumida a responsabilidade de guiar, ensinar e preparar os líderes de amanhã. Sinal que em carne, o futuro constrói-se no dia-a-dia, sempre atento a novas oportunidades. Sinal que em carne, o futuro constrói-se no dia-a-dia,